E aí galera que acompanha o canal Truque Force, um caminhoneiro foi ajudar seu companheiro que não tinha conseguido subir um morro, puxando seu caminhão com um cabo de aço, porém não deu muito certo, assista ao vídeo até o final e confira, canal Truque Force, o canal dos caminhões. E aí, bichão valente, é o guacho, esse é o guacho, lá vem o guacho. E aí, bichão, é o guacho, lá vem o guacho, do JJ. E aí, bichão valente, ó, ó, lá vem ele arrastando o outro, ó. Ah, moleque, lá vem ele, ó, tá chegando. Olha o nome na frente, vê se dá pra olhar, ó, guacho. É, bichão, tá vindo aí, ó, arrastando o outro. Ah, moleque. É, bichão, bichão, tá vindo lá, ó. Ah, moleque. Valeu, valeu! Oh meu Pai do Céu! Ai meu Deus! Se mais chove! Acosta! Que jeito! Nem soltei do volante! Eu vi a carreta tombando! Era pra parar, Pai! Meu Deus do céu! Ah, a boca não é boa não, Pai! Olha! Meu Deus! Se escorregou foi de uma vez, Pai! Tchau! 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 Tchau!